No início mesmo do curso do Yellow Belt, aquela primeira impressão que a gente tem, aquela coisa, eu fiquei muito alucinado. Entrei no Green Belt, aí eu fui para o... comecei a fazer o Green Belt. Uma coisa muito interessante que eu tive lá foi uma vaga que teve lá de analista de indicadores. Eu fiz a entrevista na primeira semana que eu já estava no Green. Fiz a entrevista com o pessoal do RH, gestora do RH e o diretor da empresa. Foi, para mim, foi, depois do curso, foi a maior experiência que eu tive na área de qualidade. Tipo assim, o que eu estava vendo, os raciocínios que estava tendo de falar com o cara e o cara entrar naquela mesma conversa e dar os exemplos. Não, é uma coisa maravilhosa. O curso te ajudou, então? Nossa senhora, a conversa com o diretor lá, o novo diretor. Não, a conversa, coisa que uma entrevista de emprego, que eu creio que seja 20, 30 minutos, foi uma hora e meia. Valeu a pena o Green? Não, demais, dá conta. A experiência, a visão de você ter, está começando agora e pega uma pessoa que já está naquela área, que já tem aquela experiência, que vai conversar com você, é outra. Você está em outro mundo, outros pensamentos, é top demais. Que top, parabéns, parabéns. E aí E aí Tchau, tchau.